Ditou o sorteio que a primeira jornada da fase decisiva do campeonato ia ser marcada por um clássico do futebol português. O Futebol Clube do Porto viaja até Alcochete para defrontar o Sporting, equipa que venceu os dois últimos campeonatos do Escalão. Vai ser um jogo de elevado nível, também já tivemos na segunda fase jogos de elevado nível, sei que vai ser um parecido, mas vamos combater bem com o nosso jogo, impor o nosso jogo e conseguir a vitória. Há uma equipa boa, com bons jogadores, tanto no meio campo principalmente, fazem muita rotação no meio campo e que provoca algumas dúvidas na nossa movimentação, mas estamos prontos, treinamos para isso e vamos conseguir. Sabemos que vamos ser um adversário complicado, mas nós temos a ideia do nosso jogo. É um grande em Portugal, mas como já disse, estamos bem preparados e vamos para lá para conquistar o nosso objetivo de três pontos. Sabemos que é o bicampeão nacional, agora sabemos que nesta fase todas as equipas vão ser complicadas. Em todos os jogos vamos ter competitividade no máximo, vamos ter equipas pela frente com qualidade alta e que nos vão dificultar a tarefa, mas acho que, como disse no início, estamos motivados e sentimos-nos preparados para o desafio que vai começar já no domingo. Os Dragões estão onde querem estar, numa altura da temporada onde a margem de erro é cada vez menor. A equipa de Mário Silva chega à fase de todas as decisões, ainda sem conhecer o sabor da derrota durante toda a temporada. E por isso respira-se confiança no grupo de trabalho. Motivados, acima de tudo, muito motivados. Temos como bagagem aquilo que aconteceu na primeira e na segunda fase. Desenvolvemos um bom trabalho, tanto numa fase como noutra. Chegámos a este momento sem qualquer derrota no campeonato e queremos continuar. Queremos continuar o nosso trabalho, desenvolver aquilo que temos desenvolvido até hoje, com eficácia, com competência, sabendo que o grau de dificuldade aumenta. Mas é a hora das decisões, é a hora em que nós gostamos de, onde nós gostamos de estar presentes e vamos discutir, vamos discutir o título com os melhores e é isso que nós queremos. Estamos felizes por estarmos aqui, é o nosso grande objetivo. Agora trabalhar, desfrutar. Trabalhámos para a terceira fase desde o primeiro jogo e estamos aqui, agora vamos mostrar quem nós somos. Nós neste momento estamos onde estamos, desde o primeiro treino, desde o primeiro jogo que sonhamos estar neste lugar e conquistamos com o devido mérito e agora sim estamos com mais motivação para atingir o nosso objetivo, que é ser campeão. A partida está agendada para o próximo domingo. Sporting e Futebol Clube do Porto entram em campo às 11 da manhã.